Fevereiro de 2019, Meregali venceu o Lô. Poderia falar um pouco da comemoração enlouquecida e contagiante que teve? Foi, porque o Lô, assim ó, a história com o Lô do Nicolas foi muito bonita. Já aconteceu contigo, Mário, de admirar alguém muito, assim, ou ser fã, assim, né, admirar a fã, assim, putz, eu curto esse cara, não sei o que, aí quando tu conheceu ele, pá, decepção total, não era o que eu pensava. Já, já, era um fake, já teve. Que viagem, aconteceu comigo também. Isso, isso aconteceu, e é uma coisa muito louca. Teve uma coisa que é o negócio da imaginação e do esporte, e são muito importantes. Um exemplo, assim, teve gente bastante, assim, que quando eu cheguei perto eu me decepcionei, assim, sabe? Porque, é claro que, quando a gente tá falando coisas legais, a gente não tá vendo como é que é, como é que é, eu não sei, como é que é o Fabrício como pai. Será que ele dá atenção pra filha dele? E aí tu começa a ver ele ali, conhece, pá, não gostei do jeito que ele tatua a filha dele, já começa a queimar o filme. Então, quando tu começa a entrar no lado do pessoal, vai quebrando algumas, é, algumas barreiras ali, tu acaba te decepcionando por ele não ser o super-homem perfeito, de aço, né, e vá, 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 entende? Gente, então, o que que eu sempre fiz, normalmente? Eu tentava, uma coisa que eu acho legal, eu via o Romário jogando bola, beleza? Quando eu era pequeno, daqui a pouco eu pensava assim, eu tenho que aprender esse drible do Romário. Aí eu ia lá, me imaginava que eu era o Romário, quando eu aprendi aquele drible, eu só me inspirava, como se eu estivesse roubando a energia do cara, até aprender o drible. Daqui a pouco eu queria aprender com o drible do Neymar. Aí eu começava a caminhar que nem o Neymar, já não caminhava com a perna cambota que nem o Romário, e aprendi o drible do Neymar. Então eu ia absorvendo as energias dos caras, entendeu? Mas sem querer ser os caras, só pra absorver aquela técnica do cara. Mesma coisa do jiu-jitsu. Ah, o Fabrício, ele faz bem o armlock. Eu vou começar a imaginar que eu sou o Fabrício até pegar o armlock, daqui a pouco eu vou, só pra absorver o jogo, porque eu vou continuar sendo o Mario com a personalidade do Mario, entende? E é isso, quando eu começo a ficar muito próximo de alguém, e eu começo a ver que essa pessoa tem os defeitos, aí tu vai te anojando de um ou de outro, que nem o Fabrício falou, e tu te decepciona, entende? Porque tem gente que vende uma coisa que ela não é, né? Então, isso acaba decepcionando. Ser verdadeiro, cara, hoje em dia custa muito caro. Porque tu tem que falar o que o povo gosta de ouvir, não o que ele precisa ouvir. Segui um aluno mandou uma mensagem assim, porque eu não dava muita atenção, e ele ficava brabo. E ele falou assim, ô Mario, eu vou te dizer uma coisa, ele sempre era um pouco brabo comigo, que eu não dava tanta atenção pra ele, ele falou assim, ó, eu vi uma música que falava assim, ó, que quem passa a mão na cabeça da gente não é de verdade. E tu sempre foi um professor que tu nunca falou que o aluno quis. Tu sempre falou que o aluno precisa ouvir. E doía, mas eu via que eu melhorava. E eu acho que é isso aí, velho, eu sempre fui assim. Eu acho que as pessoas falam assim por falar, né? Muita gente fala por falar. De repente, tu sabe que o cara não vai ser campeão, não dizendo tu, assim, mas tu já viu alguém falar. Não, vai lá que tu vai ser campeão, mas tu sabe que ele não vai ser campeão. Não vai. Então acontece direto isso aí, né? Que querer motivar a pessoa, mas tá mentindo pra pessoa. Tu sabe que ele não vai ser campeão. É. Acontece isso também. O Guilherme Mendes uma vez me parou no campeonato, assim, e me chamou assim, falou assim, Mau Mário. Explica quem é o Guilherme Mendes. Guilherme Mendes é um dos maiores treinadores de todos, que é um grande campeão também, faz um baita de um trabalho na Califórnia. E hoje, a gente, cada um, né, se enfrenta nos campeonatos, tá tudo certo. Mas um dia ele me cruzou por mim no campeonato, me chamou e falou assim, ô Mário, cara, eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade. Um aluno teu vai lutar. Que tu sabe que ele não se preparou pra ser campeão. Que ele não pagou o preço. Que ele não tem o, 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 aquela energia de campeão, mas tem que ir ali. Ah, tu consegue ir com a mesma energia? Eu olhei pra ele e falei assim, ó, impossível. Tu vai ali porque tu vai fazer teu papel de professor, de incentivar naquele momento de pressão. Mas não tem como dar a mesma energia, meu. Porque energia não mente. Os teus amigos, por exemplo, tu não escolhe por interesse, a não ser que tu seja um cara falso. Tu escolhe por vibe, meu. Eu gosto de andar com o Verdun, porque o Verdun tem uma vibe boa, ele desperta uma versão top do Mário. Ele me faz rir. Ele é um cara que me fala a verdade. É vibe. Tu escolhe por vibe. E vibe não mente, meu velho. Então tu sabe os alunos que tem aquela vibe que paga o preço, que querem ser campeão. E não tem como tu não te identificar mais com esses do que com os outros, cara. Entendeu? Por exemplo, eu me identifico com os executivos que eu tenho. Mas se eles querem realmente extrair do jiu-jitsu, o filé mignon que o jiu-jitsu tem, que é aprender a ser guerreiro. Aprender a confiar mais em si. Enfim. Ah, isso é importante falar. Vamos fazer o superchat antes, que eu sei que deve ser o Marcelo, né? Tem, tem. É o Marcelo. O Macru é um amigo nosso aí que tá sempre nos ajudando. O Macru é... O Macru perguntou aqui, ó. Fevereiro de 2019, Meregalho venceu o Loh. Poderia falar um pouco da comemoração enlouquecida e contagiante que teve? Fevereiro de 2019, BJJ Stars? Ah, eu já não sei. Porque foi no BJJ Stars. Foi porque o Loh, assim, ó. A história com o Loh, do Nicolas, foi muito bonita. O Nicolas chegou na faixa preta e ele perdeu duas vezes. Na verdade, em seis meses, o Nicolas perdeu três vezes pro Loh. E aí, tinha um campeonato mundial e aí a Aliança botou, falou, o Fábio anunciou que ia botar o Nicolas de B. E aí, o Fábio, o Fábio Gurgel, nosso mestre. Eu falei, não, Fábio, ele vai ganhar. Leva a fé dele. Não, não, não. Ele perdeu três vezes pro Loh. Não tem como deixar ele de A e tal. Daí eu falei, beleza. A gente vai entrar numa caverna agora dentro da academia. E a gente, por mais que ele perdeu três vezes nos últimos seis meses, ele vai entrar numa caverna agora com todos os amigos que amam ele. Com aquela vibe da galera da academia que leva a fé nele. Ele vai lá no mundial e vai ganhar. E aí, eu tava junto com os nossos campeões, com o Cobrinha, com o Lepre, né. Todos os nossos campeões. E com o Fábio. Daí o Fábio, não, mas ele vai de B, não. Mas ele vai ganhar. Daí a galera, tipo, não acreditava. Porque seria difícil acreditar que ele ia reverter três derrotas em vitória. Ali, né, em menos de seis meses. O que que ele ia mudar? Vibe, meu. Tecnicamente, eu não tenho como mudar. A vibe tem. Que é a energia. É a energia. Começamos a trabalhar. Não tem. Tu é o melhor, tu é o melhor. Alemão, não tem. Tu é o melhor do mundo, meu irmão. Tu vai ganhar peso absoluto no futuro e tal. E aí, os alunos, os amigos, todos os irmãos dele. E aí, os caras, né, Mario, tá ficando louco. Isso aí, não tem como. Chegou o mundial. E o Nicolas, vai lá, ganhou do Loh. E aí, nossa, foi uma loucura, velho. Ah, porque daí, viu? Porque é uma coisa que a vibe não tem como provar até que tu vai lá e faz, meu. O impossível torna-se impossível até que tu faça, velho. Entende? E aí, depois, nesse 19 aí que ele falou, ele ganhou numa luta casada do Loh. De novo. Pra consolidar que não foi sorte. Então, foi uma carreira incrível ali que o Nicolas teve junto com a gente. Hoje o Nicolas tava nos Estados Unidos. Treino com o Gordon Ryan, com o técnico deles também. E faz um ano já que ele não tá mais na equipe, tá treinando sem kimono. Tá sendo feliz e acho que é isso que importa. Mas nesse dia foi muito legal ali que nos deu muita alegria essa vitória. Falou. Uma cru, entende, né, cara? Uma cru. Puxo umas perguntas que... Tem que chamar uma cru aqui pra participar de um grande. Ele gosta de um grande. Ele acompanha faz muito tempo, né? E pra quem não sabe, também a Aliança foi 13 vezes campeão mundial. 13 vezes, né? Pra gente ter uma noção se é um bom resultado. E tu não acompanha muito o Jiu-Jitsu. Então, no Jiu-Jitsu, pra mundial, por equipe, né? De tantos campeões que fez, 13 vezes. E o segundo lugar, que é a Barra Grace, tem 6 ou 7, né? É 6. 6, né? 6 vezes. Imagina a diferença. Imagina, é muita, né? Uma tem 13 em primeiro lugar e a segunda tem 6. É quase o dobro, né, meu? É o dobro, praticamente, né? É, esse ano foi um ano incrível mesmo pra equipe inteira, né? Melhor equipe do mundo. Foi maravilhosa, exatamente. E é uma coisa também, a gente como treinador, o atleta. Qual é o ápice do atleta? O que ele quer? Ele quer ganhar o troféu de melhor do absoluto, né? E como treinador, a gente quer ganhar o troféu de melhor equipe do mundo. Normalmente, o absoluto melhor que ganha é o cara mais pesado. É normal isso? Não, às vezes não. Às vezes não, às vezes não. É, mas a maioria, assim, porque o cara é muito bom. Às vezes acontece. O Jiu-Jitsu é bom isso aí. Porque, olha só, imagina eu e o Mário. Eu peço agora 116, 117. O Mário pesa quanto? Tô pesando, Mário. Eu sempre pensei em 70. 70. Uma vez que eu mais impressionei foi aquela vez que a gente foi fazer um seminário lá em Jurerê, lembra? E aí eu nunca, cara, nunca fui muito de ver Jiu-Jitsu, essas coisas. E aí o Vedum pegou um molequinho ali pra rolar. O moleque tinha 60 quilos, 64 quilos, sei lá. E aí o, cara, o Vedum começou a rolar com ele e aí deu três minutos e o cara falou para o Vedum, para o Vedum, para, não, quem manda aqui para sou eu. Cara, ele disse, cara, demorou 15 minutos pra passar a guarda do moleque. Passar a guarda do moleque e depois foi no 20 e pegou. O Jiu-Jitsu é magnífico por causa disso. Impressionante, impressionante. Como é que pode, né? Um, a diferença de tamanho é muito grande. Por isso que o Mário sempre gostou de treinar comigo, porque ele sempre, aquela coisa de ser amassada, 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 de repente ele, bo, procurava um golpe, alguma coisa. E aí tu falou, cara, se eu não cuido ali, se eu não cuido ali, ele me pega. É verdade, o guri é bom pra nada aqui, o guri é impressionante. Foi quando eu cheguei na ilha, né? Foi, foi. Foi bem quando eu cheguei na ilha. E aí nesse Mundial também, além de ganhar, também como equipe, a aliança inteira, mérito também do mestre Fábio Gurgel, que é o que faz tudo acontecer ali pra nós, mas a nossa Academia de Porto Alegre fez 10 medalhas e isso é uma coisa extraordinária. E se tu for pegar desde a base, fazer 10 medalhas no Mundial, até o campeão absoluto que foi o Nicolas, veio de nós também, foi pegar também o campeão absoluto, o Master desse ano, foi o Johnny, que também veio de nós, então a nossa, o trabalho lá do Sul foi uma coisa que foi foda, cara. A gente foi, criou a galera na raça e ensinou a guerrear. Eu me lembro que o Verdun, toda vez que ele visitava a academia, ele falava assim, ô Mário, eu visito várias academias, mas tem uma identidade aqui na tua academia que é foda. Sabe o que que é? A briga, todo mundo treina comigo, parece que os caras saem na mão e não desistem e acho que é isso. Depois... Transcrição e Legendas Pedro Negri